A notícia não espera, ela pode acontecer aqui do nosso lado Ou no mais distante país, ponto mais longe de Mato Grosso Do outro lado do Brasil A notícia não espera, ela pode acontecer aqui do nosso lado Ou no mais distante país, ponto mais longe de Mato Grosso Do outro lado do Brasil Seja noite ou seja dia Nunca sabemos quando será E de onde ela virá Mas quando acontecer, você vai ver aqui Você vai ver aqui Independente da idade, os óculos de sol são indispensáveis para qualquer pessoa Principalmente aqui na nossa região, onde o sol é quente durante quase todo ano E por isso essa semana a Suelen vai nos mostrar o que é tendência e como escolher o óculos ideal O que tem vendido mais, qual é a tendência do momento? Então, os óculos que mais tem saído, o pessoal tem procurado bastante, são óculos de metal Que lembra os antigos aviadores, aqueles óculos dos policiais americanos Que seriam esse estilo assim As lentes agora são bem mais claras, bem ideal para a nossa região É super quente O óculos dourado também vem com tudo O look da mulher ele é perfeito, ele combina com todos os acessórios E dá para usar no dia a dia, né? Com certeza Tem todo aquele toque feminino, o brilho, o estraço também voltou novamente Seriam esses aqui Outra tendência também que é bem marcante É os óculos espelhados Que antes era só mais para o homem, hoje ele veio para a mulher Ele veio mais arrojado, bem mais chamativo É para quem gosta de aparecer um pouquinho mais Aí tem várias cores, pode ser ele mais para o vermelho, mais para o prata Tem esses estilos E como que a pessoa faz para escolher um óculos ideal para ela? Tem que se encaixar bem no rosto? Como é que é? O óculos, o ideal é que ele fique confortável Mas também não dá para usar tudo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um rosto bem arredondado Dá para colocar um óculos redondo Porque ele vai pegar na bochecha e vai acabar incomodando O óculos também não pode ficar muito encostado na bochecha Porque você acaba suando e a lente vai estar embaçando Então o ideal é que o óculos fique confortável Fique proporcional ao tamanho do rosto Pode ficar nem muito grande, nem muito pequeno E tem que vir experimentar, né? Com certeza Fora que é muito gostoso você vir e ficar experimentando o óculos E saber o que combina com o seu look O que tem vendido mais, o homem ou as mulheres? Para a mulher isso é mais Porque para a mulher ele vai adequar o estilo que ela está vestida Se ela está um pouco mais esporte, aquele óculos mais esporte Agora o homem já é mais básico Ele procura um estilo que combine tanto com ele mais esporte como mais social Essas foram as dicas da semana Para você que quer escolher um óculos para passar E aí E aí E aí